Tô chegando aqui, deixa eu diminuir bem aqui O som dessa Essa central tá zoando muito alto Aqui eu tô Você que vai chegando aí vai deixando seu like Tá, eu vou mandar aqui Os Eu vou mandar aqui o link Na live Pro pessoal poder entrar, tá bom? Vocês sabem como é que funciona, né? Beleza, eu tô mandando aqui o link pro pessoal Pra assistir a nossa live, viu? Aí já que nós vamos bater um papo aí de boa Esquenta não Esquenta não que vai dar certo Vou mandar o link aqui pra eles, gente Porque As pessoas que me seguem São pessoas, muitos São pessoas de idade, né? Tá entendendo? E eles não sabem entrar na live Se eu não mandar O link, tá? É por isso que eu mando aqui Faço questão de mandar o link pra cada um deles Tá bom? Porque aí Deixa eu ver se tá ficando legal aqui Eu só não tô entendendo por que Que esses links que eu tô mandando Não estão Chegando lá com a Com as fotozinhas, sabe? Com a foto da live Tá chegando só o nome Vou dar uma olhada aqui Gente Vocês vão ver Vez em quando eu pegar aqui uma toalhinha E limpar o nariz aqui Porque É que nem eu falei pra vocês já Eu tenho passado um problema meio pesado Com Com essa tal dessa rinite Né? E aí Fazer o que, né? Tem que Ó, gente Eu tô mandando aqui Sabe? Tô mandando o link aqui Pro pessoal aqui Pra Eu agradeço até Eu até agradeço aqui as pessoas que Gente, agora eu tô encabonado com isso aqui Não vai a A foto não Da Da live Entendeu? Só vai só O nome Bom, então deixa eu continuar aqui Porque senão vai Passando o tempo E vocês ficam aí E eu aqui mandando esses links Que são É muita gente Que eu tenho que mandar esse link Então eu vou Mandar abraço aqui Porque senão Passa muito tempo, né? E vocês querem Ouvir música Parece que eu tô mandando todo o tempo Para as mesmas pessoas Eu tô desconfiado já E parece que é Vou dar o link aqui Para os amigos Para os amigos poderem Entrar na live Tá? Aí As pessoas que já Me conhecem Já sabem como é que é Nossas lives Sabem que eu mando isso aqui Para as pessoas Entra na live Espera E assiste a live, né? Eu vou fazer umas coisas Interessantes aqui pra vocês Umas coisas bem bacanas aqui Que eu acho que é muito importante Para vocês aprenderem E E dizer uma coisa, gente Agorinha Um jovem me mandou Aqui um Um áudio, né? Dizendo que Que gosta de assistir Aulas E que o O rapaz Que ele me disse aí O nome Que eu não lembro agora Ensina também Muitos louvores Olha Quando você Eu tava fazendo Um áudio pra ele Explicando Quando você diz assim, ó Eu quero aprender A tocar violão Você Não está aprendendo A tocar louvor Você não está aprendendo A tocar A música tal Você está aprendendo A tocar Violão Eu vou dar um exemplo Dos meus Desses doidos Que eu invento Quando você aprende A dirigir Um carro Você não aprende A dirigir Um carro Pra ir Na cidade tal Você aprende A dirigir Um carro Pra ir Qualquer cidade Que você quer ir Você dirige O carro E com o carro Você tanto vai Pra cidade B Como pra cidade C Como pra cidade A Como pra cidade F Você dirige O carro Então, veja bem Quando você Vai aprender A tocar violão O 90% Das pessoas Não aprendem A tocar Por quê? Porque eles Não focam Em aprender A tocar O instrumento Eles focam Em aprender A tocar Uma determinada Música É essa Ou é aquela Ora Se você fosse Aprender a falar Português Decorando Palavra Por palavra Uma por uma Decorando Uma por uma Ia ficar louco E não falava nunca Não é? Então No violão É assim Não adianta você pensar Que vai aprender Uma por uma Música Ou você acha Por exemplo Eu tenho 4 mil vídeos No meu canal Será se eu aprendi 4 mil músicas Uma por uma Será? Se eu aprendi A tocar Eu toco Por exemplo 30 mil músicas Será se eu aprendi Uma por uma Dessas 30 mil músicas Ou eu aprendi A tocar o violão E com ele Eu toco as músicas Que eu quero Imagine aí Foca No instrumento Ó O professor Que ia te ensinar Por música Tipo Eu vou te ensinar Aqui Tu vai tocar Essas Músicas do Zé Ramalho Aqui Tu vai tocar Não Não é assim Não é assim Eu vou usar Essas músicas Do Zé Ramalho Ou essas músicas Do fulano Tal Eu vou usar elas Pra tu exercitar A aula Que eu estou te dando De violão Porque você está Tocando aquela música Pra aprender A aula Que tem Na música Que eu estou deixando Pra você Essa aula Não é daquela música Ela é de violão Ela foi usada Naquela música Mas eu vou explicar Pra você Eu digo Eu estou deixando Essa música Pra ti Porque ela tem A sequência 1, 2, 6, 4 Pronto Essa sequência 1, 2, 3, 4 Que é dessa música Não Ela não é dessa música Ela é do violão Ela é de um campo Harmônico do violão Essa música Usou Essa sequência Essa música E mais 10 mil músicas 20 mil músicas Usou essa sequência Como eu quero Que tu aprenda Essa sequência Eu estou deixando Pra tu treinar Essa música Que tem Essa sequência Aí você pega Aquela música Aprende a tocar A música E aprende Aquela sequência Aí eu chego Pra ti Eu deixei O da Zé Ramalho Aí eu chego Pra ti Com uma música Do Bartô Galeno Com a mesma sequência Eu digo Toca essa música Aqui Do Bartô Galeno Aí quando tu olha Tu diz Ué É, mas aqui É os mesmos acordes Daquela do Zé Ramalho Que você me ensinou Ué É os mesmos acordes É outra música De outro cantor Mas dá certo Aí toca Rapaz Cara Os mesmos acordes A mesma batida A mesma sequência Aí amanhã Eu chego Quando Roberto Carlos Toca essa música Aqui Aí quando tu olha Ué Não acredito Não Os mesmos acordes Do Zé Ramalho Do Bartô Galeno Roberto Carlos Aí toca Dá certo Aí eu chego No outro dia Toca essa aqui Tu olha Melhorado Zé Rico Não acredito Não Os mesmos acordes Como é que pode Esses acordes Tocam todas as músicas Você estava pensando Que aquela sequência Era de uma música só A sequência De campo harmônico A progressão É muito maior Do que a música A música Utilizou Aquela progressão Mas igual a essa música Que utilizou Essa progressão Centenas e milhares De outras músicas Utilizou A mesma progressão Eu compro Sapato preto E calço Quantos sapatos pretos Eu não vou encontrar? São sapatos pretos Nos pés Diferentes Pé do alto Pé do baixo Pé do gordinho Pé do magrinho Pé do Do vermelho Do parte do branco Do roxo E pés Diferente O mesmo sapato preto Então A mesma sequência A mesma progressão Em músicas Diferente Então Quando eu te ensinar A tocar violão Com a música O que é que eu faço Com essas pastas? As pastas Que eu te vendo Tem as progressões Que o meu curso Te ensina É isso que eu passo Para você A única maneira De você tocar De ouvir Na vida É aprendendo Da forma Que eu estou te falando Eu provo Isso te dizendo Tu pode me dizer Eu toco 50 músicas Aí eu te pergunto Te ouvido Em qualquer tom Não Eu tenho um caderno De cifras Que tem 50 músicas Eu toco tudinho Aí eu digo Mas se eu jogar O teu caderno fora Tu toca? Aí tu diz Ah, eu não toco Nenhuma Então você não Aprendeu a tocar Violão Você aprendeu a tocar A música cifrada Ou seja Você é um papagaio Você fala O que decorou Você não senta Eu não sento Do lado de um papagaio Para bater papo com ele Sobre futebol Sobre jogo de dominó Sobre televisão Sobre youtube Não Ele vai ficar Cantando asas brancas Para mim Que foi o que ele decorou E mais nada Então pronto Você está entendendo O que eu estou dizendo? Estão entendendo? Bota aí Que eu vou compartilhar Mais uns vídeos Gente Tem outra coisa Tem muita gente Que pensa Que aula de violão Só pode ser assim Se eu tiver Com violão na mão Tocando E explicando Para vocês Tem muita gente Que não percebe Que isso aqui Que eu estou dizendo É aula Como é que você vê Que você vê um palestrante Em uma faculdade Como é? É com um monte de caderno Escrevendo E computador Fazendo pesquisa Ou é com microfone Na mão Falando para o povo É uma aula Que ele está dando É uma palestra Que ele está dando É uma aula Mas é falada Ele não está ali Com um monte de coisa Riscando Pesquisando Não Gente A aula de violão Eu vou dizer para você Uma verdade aqui 70% da aula de violão É argumento Argumentando Igual estou aqui Com vocês 30% É tocando Está vendo Como é a coisa? Porque isso Que eu estou te falando Pode ser que você Às vezes Já entendi Um pouco disso E agora Poxa Agora Rick Me abriu um leque Aqui Isso aí que tu falou Pronto Já vou ficar curioso Já vou olhar aqui Quantas músicas Eu toco na mesma sequência E não sabia disso Tá? Então 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 veja bem Se você Está estudando Campo harmônico Em um curso E você tem Uma portilha de música Que tem as progressões Que estão lá no curso Sendo ensinado Qual é o teu futuro? Tocar todas essas músicas Você está olhando Ela na cifra E tocando Por quê? Porque tu está tocando A progressão Que o curso te ensina Quem está te ensinando Não é a cifra É o curso Tu está praticando aqui Escuta Futuramente Você não precisa De uma folha Na sua frente Para tocar todas elas Por quê? Porque tu terminou Aprender dos campos Harmônico E agora Tu só faz escolher Que tom tu quer tocar A progressão Tu sabe automaticamente Mas como foi Que tu aprendeu? Ah Eu estava assistindo O curso E vendo lá Como é que se formam Progressões Sobre os campos Harmônicos Para tocar de ouvido Aí eu tenho A portilha Vou lá e abro Nas músicas que eu gosto Começo a tocar Estou assistindo lá Estou praticando aqui Estou assistindo ali Estou praticando aqui Não existe como não aprender Primeiro dia Primeiro dia De treinamento De aula Segundo Terceiro dia Você vai tocar A primeira música Porque Está feito para isso Você só não toca A primeira música Em três dias Se você não fizer O que está dizendo Nos cursos Tá bom? Então beleza Isso aqui Que eu estou dizendo Para vocês É a aula De violão Agora Eu não vou mandar Muito aqui Porque é o seguinte Enquanto eu mando aqui Vocês ficam aí Esperando Mas Eu vou argumentando Com vocês aqui Porque O que eu estou explicando Para vocês aqui Eu tenho certeza Que é importante Para você Saber Eu tenho certeza Que é importante Que você precisa Aprender Que você precisa Entender Isso que eu estou dizendo Tá bom? Então veja bem Aqui ó Tem um rapazeiro aqui ó Vanderlei Gomes Né? Vou aprender A tocar violão Com você Sou seu fã Muito obrigado Eu lhe garanto uma coisa Se você fizer O que eu digo Aqui Para você fazer Você praticar Da forma que eu te falo Você aprende Pessoal Eu vou explicar Para vocês Uma coisa aqui Que eu sei Que é difícil Entender E principalmente O iniciante É difícil Entender isso Falando aqui De um negócio Veja bem Isso aqui Que eu estou fazendo Aí ó Pessoal Deixa eu falar Logo um pouco Disso aqui ó Isso aqui Não é gripe É rinite alérgica Que eu tenho Agora o que acontece Eu tenho essa rinite alérgica Que eu trabalhava Com construção civil O por Do porcelanato Fazendo acabamento Mesmo com máscara Ele me causou rinite alérgica A inflamação aqui dentro Da carninha Que tampa Interrompe esse lado E esse Aí eu tenho que dormir Respirando pela boca Aí passo 3, 4 noites Sem dormir Porque respirando pela boca Não tem como Porque a garganta seca E fica amarga a boca Eu levanto 10 vezes por noite Para beber água Para destravar a garganta Isso não é fácil Aí eu estava fazendo O tratamento Disso aqui Sabe Eu fiz a metade Desse tratamento Aí eu tive que parar Por falta de verba Por quê? Porque as coisas Deu essa crise monstra Começou a ficar complicado Eu fiz a metade Do tratamento Aí parei Aí se Deus quiser Deus abençoa Que está tendo uma luz Para mim Começar a fazer O restante dele Daqui a um tempo E quando eu fiz a metade Eu melhorei Tanto Que vocês nem imaginam Você lembra Que eu fazia live aqui Nem me reclamava Aí agora Por que ficou assim Esses dias? Porque além de ter parado O tratamento pela metade Eu gripei Com essa gripe Que está aí E não foi só uma vez Foi duas Aí pronto Aí lascou de vez Sim Agora voltando para cá Para o nosso estudo Viu? Deixa eu explicar para vocês É Uma coisa que Poucos alunos Entendem O que é Essa coisa É assim Pessoal Todos os professores De violão Que existem Nessa terra Que ensinam No Youtube Eles estão ajudando você? Tá Tá ajudando Mas não pense Que essa ajuda Que nós damos No Youtube De deixar vídeo Para você Ela é exatamente Vamos dizer assim O principal Ela é exatamente O mais importante Ela é exatamente O que vai fazer Você tocar Vou dar outro exemplo Meio doido É como se uma pessoa Tivesse Com certo problema De saúde E eu sendo médico Eu passava medicamento Para ele Que ia ajudar Entende? Ia ajudar Mas eu ia dizer Olha Na realidade Esse medicamento Ele não é a cura Ele não é a cura Ele só vai ajudar Então a mesma coisa O que nós deixamos No Youtube É o seguinte Preste bem atenção Não pense Que o que nós Deixa no Youtube É a mesma coisa De um curso Montado Por quê? Porque o violão Ele é sequência Entende? E no Youtube Não tem como A gente deixar sequência Não existe Porque ninguém Vai fazer isso Uma monotonia De uma coisa Numa sequência Presta bem atenção Hoje eu deixo Uma música Do Zezé de Camargo Luciano Eu deixo ela Aqui no No lá menor Amanhã Eu não vou deixar Uma no Si Amanhã eu vou deixar Outra Eu já deixo No Mi menor No Ré menor Do meu jeito Eu deixo uma música Do Eduardo Costa Em Lá maior Aí estou Na outra vez Eu não vou deixar No Si Entendeu como é? Eu vou deixar Então não existe E o campo harmônico É sequência Ele é ó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Entende? É assim É sequência Então quando eu vou ensinar Para você Se eu for falar Só do Dó Tem como eu passar Um mês Falando do Dó Mas eu simplifico O que é que eu faço? Eu escolho três acordes Para você treinar E tocar a primeira música Em três dias Então venha bem O foco é Não pense Que tem como você Aprender a tocar violão Só Simplesmente só Pelo YouTube Vou explicar de novo Por que Você pode até Aprender Pelo YouTube Tocar Dez músicas Vinte músicas Cinquenta músicas Duzentas músicas Você diz Aprendi Beleza Você está pegando o violão Aqui ó Você está pegando o violão E está Deixa eu ver aqui A salão aqui ó Bom Por exemplo Você está pegando o seu violão E está tocando isso aqui ó Quem é que dera saber neste instante Por onde ela anda Que infelizmente alguém sabe Não quer me dizer Mas os passarinhos que voam distante Sabem muito bem Estão pegando o violão Estão pegando o seu Tirei e cantei com a minha voz, não foi com a sua. Sua voz é mais grave, esse tom está alto. Ou sua voz é aguda, esse tom está baixo. Você não sabe tocar ela, você não vai saber. Se eu disser, rapaz, essa música você aprendeu, está bonito e tal. Só que ela não está no tom da tua voz. Está prejudicando a tua voz e tu não sabe. Tu tem que tocar essa música, é... Eu vou dar um exemplo aqui. Tu tem que tocar essa música com dois tom a mais. Dois tom e meio a mais. Mais alto. Você não sabe nem o que é isso. Você não sabe nem o que é dois tom e meio, acima ou abaixo. Aí, tu diz, não, o que é isso, cara? Dois tom e meio acima, o que é isso? Eu digo, ué, tu tem que subir ela dois tom e meio, para a tua voz, para ficar legal para a tua voz. Tua voz é muito aguda. É, mas eu não sei isso aí não. É, mas tu não toca violão? Toco, não toquei aqui, bem bonitinha? Tocou, ficou bonito, muito bacana, parabéns. Pô, então, quem toca violão sabe subir o tom, sabe descer o tom, sabe o tom da voz dele mesmo, sabe escolher e tal. Aí é a hora que tu começa a descobrir, ah, rapaz, então eu não aprendi a tocar? Por que que eu não sei disso? Porque você é um, vamos dizer, um semi-papagaio que eu falei, entende? Na realidade, você aprendeu ela ali onde eu ensinei. Você não aprendeu a tocar violão, você aprendeu a tocar a música, aquela música. Ó, aí tu, aí eu digo, não, só para mim. Ah, subiu o tom, agora tu subiu meio tom. E agora mais um tom. Então, dois tom e meio aqui. Tem mais agudo, né? Aí chega aqui, você não sabe para onde vai, ó. Vai, não é? Vai, não é? Você não sabe para onde vai. Por que que você não sabe para onde vai? Porque você aprendeu no ré. Você não sabe para onde vai daqui. Para fazer o refrão. Ou seja, você não toca no sol, só toca no ré. Você não toca no mi, só toca no ré. Você não toca no dó, só toca no ré. Você não toca no lá, só toca no ré. Agora, por que que você não toca aqui? Porque lá no refrão você não sabe fazer isso aqui, ó. Vai lá buscar ela, passarinho. Por que que você não sabe? Porque esse acorde do refrão não faz parte do que você aprendeu. Você só saberia que esse acorde aqui, ó. Não faz parte do campo harmônico de sol. E que ele é um empréstimo de um campo harmônico vizinho. Se você tivesse estudado por curso. Mas quando você aprendeu em uma música só, você não vai saber mudar essa música de tom. Vou dar um exemplo. Você tá aqui, ó. Ele dera saber nesse instante por onde ela anda. Escute bem. Porque infelizmente alguém sabe não quer me dizer. Né? Aí vem aqui, ó. A história tá muito alto pra mim, tá não. Ele dera saber nesse instante por onde ela anda. Porque infelizmente alguém sabe não quer me dizer. Tá vendo? Então você sabe. Aprendeu aqui. Mas você sabe mudar ela de tom. Tocar no bi. Mudar ela de tom. Tocar no fá. Tocar no sol. Você sabe tocar em qualquer tom que você chegar. E outra. Quando chegar no refrão. Quando tu tá no ré. Ela vem, ó. Vai lá buscar ela passarinho. Ó. Ré vai pro dó. Sol e ré. Esse dó não faz parte do campo harmônico do ré. Mas ela pega o dó. Vai lá buscar ela passarinho. Né? Então você não sabe ir pra ele. Quando você tiver no lar. Você não sabe pra onde vai. De dizer assim, ó. Aqui tá alto. Bem alto, né? Ó. Bem alto aqui, ó. Você não sabe. Por que você não sabe? Você aprendeu música por música. Você não estudou violão. Agora veja bem. Se você tiver estudado violão. Então, você sabe muito bem que você estando no ré. E ela pegando um dó. Ela tá pegando o acorde. Abaixo do tom que tu tá. Que é a fundamental. Que é o ré. Tu tá no campo harmônico de ré. Onde tu faz um lá. Um sol. E o refrão pega um dó. De onde vem esse dó? Esse dó. É simplesmente tu fazer a matemática. Se eu comecei aqui. E o refrão é um acorde. Um tom abaixo. Que é o dó. E todos os campos harmônicos que eu for agora. Eu já sei. Se eu tiver. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver no sol. O acorde do refrão. É o fá. Que vai descer. Um tom. Sim. Mas se tu. Aí eu te pergunto assim. Se tu tiver aqui. Um fá. Vai descer pra onde? Será? Porque não tem. Né? Pá. Cadê? Não tem. Mas é. Quem me dera saber nesse instante. Quem me dera anda. Ó. Vai. Ó. Vai lá buscar lá passarinho. Tá vendo? Você sabe. Ó. Ré sustenido. Lá sustenido. E fá. Tá bom? Se você tiver no lá. Você sabe que o refrão vai cair aqui nesse sol. Se você tiver aqui no si. Tera saber desse instante. Né? Aí ó. Você tá aqui. Vai pra onde? Vai lá buscar ela. Vai lá passarinho. Aqui ó. Vai lá buscar ela passarinho. Então você vai saber. Em qualquer tom que você tiver. Tá bom? Agora pessoal. Entenda. Isso aqui que eu tô dizendo. É só pra quem quer aprender a tocar violão. Aí você vai e diz assim ó. É. Rique. Mas eu não quero ser profissional. Eu quero só tocar pra mim mesmo. É pra você mesmo. Agora eu te pergunto. É. Só porque você não vai pra uma festa. Se tu não vai pra festa nenhuma durante um mês. Tu não toma banho não? Se tu. Ah eu não vou. Eu não fui pra festa nenhuma esse mês. Eu nem tomei banho. Nem troquei de roupa. E andei descalço. É. Por mais que você não vai pra festa durante um mês. Mas você toma banho. Você fica limpinho. Perfumado. Veste uma roupa bonitinha. Se arruma. Não é assim? É a mesma coisa. Agora eu te pergunto. Só porque você não quer tocar profissionalmente. Você vai sair tocando aí de todo jeito. Passando vergonha com seus amigos. O povo rindo do jeito que você... Ah rapaz esse cara é doido. Diz que toca ao jeito. Gente. Pelo amor de Deus. Não. Eu não profissionalizo ninguém. Nem eu sou profissional. Mas. Você tem que aprender a coisa da forma certa. Por quê? Porque qualquer tipo de coisa na vida. Que tu for aprender. Que seja preciso tu usar o teu cérebro. E tu começar da forma errada. Você tá se prejudicando. Principalmente na música. Porque a música. Se tu não começa da forma certa. Você nunca vai tocar a música de ouvido. Tu entendeu? Você só aprende a tocar de ouvido. Se você aprender da forma certa. Porque o teu ouvido. É o seguinte. Botar aqui para você ver um pouquinho o violão. Ó. O teu ouvido. Ele vai acostumando com qualquer sonoridade. Que tu tá fazendo. Sabia disso? Ele vai acostumando. Então. O ouvido vai acostumando aqui. E aí. É a costumada. Então o ouvido vai acostumando, então veja bem, se você começa a fazer errado, a tocar errado, então o que vai acontecer com o teu ouvido? Ele também vai acostumando com o errado, então depois para você voltar atrás e corrigir esse ouvido não vai ser fácil. Por que não vai ser fácil? Porque você acostumou ele errado, agora para você treinar ele de novo, meu amigo, é luta. Então vale a pena você começar ali da maneira certa, assiste os vídeos com atenção, esses vídeos que eu deixo no YouTube, no meu canal, eles são quase um curso, são quase um curso. Por que? Porque eu ensino da forma que eu estou explicando para vocês, eu não fico escondendo coisas. Ah, isso aqui só no curso, ah, isso aqui não sei aonde. É claro que não tem como passar o curso inteiro para vocês em vídeos de YouTube, né? Mas os meus vídeos que eu deixo lá eu procuro fazer o máximo para você aprender certo. exemplo, você não vai aprender certo se você não assistir os vídeos com atenção, né? Se você não... Porque para isso você precisa assistir realmente com atenção, querendo aprender, é isso. O que faz você aprender é isso, é a sua atenção na hora de assistir o vídeo. Isso aí sim, ajuda demais, né? Porque se você assistir um vídeo, mas você não tem atenção naquilo que você está assistindo, fica bem mais difícil, né? Para você aprender. Tá bom? E eu estou continuando aqui, mandando o link aqui para o pessoal, viu? Porque muita gente não veio, né? Para essa live, mas geralmente, pessoal, a dia de hoje, você sabe, né? As pessoas chegam cansadas do trabalho, que é descansar, gente, né? Eu estou fazendo aqui porque eu melhorei um pouquinho, eu resolvi fazer essa live com vocês aqui. Aí estou mandando aqui uns contatos, né? São muitos, mas não vou mandar muito hoje não, vou mandar pouco mesmo. E depois eles... A gente vai... Se der certo, nós vamos fazer outra live amanhã, né? E vou dar mais exemplo para vocês aqui. Olha, tem uma outra coisa que eu quero explicar para vocês, que eu acho que é muito importante, mas muito mesmo. Olha, não pense que a quantidade de acordes que você sabe é o que faz você tocar violão. Tá bom? Não. Não pense isso. Não é a quantidade de acordes que você faz, que vai... Você sabe que vai fazer você tocar violão. Tá bom? Não é, não. O que é que vai fazer você tocar violão? É o quanto você entende dos acordes que sabe. Não entendi. O que é isso, Rick? Você pode saber cem acordes e tocar três músicas. E olha lá. Você sabe... Você pode saber quatro acordes. Quatro. Tocar mil músicas. Sabia disso? Agora, como é que isso acontece? É o seguinte. Se você sabe cem acordes, mas você não entende desses acordes, dificilmente você vai tocar muita música. Primeiro. Primeiro, tem música que você vai encontrar com acordes que nem necessitava naquela música, mas como as pessoas que cifraram elas são pessoas muito profissionais, né? Eles colocaram aqueles acordes, acordes de passagem, acordes difíceis. Para eles é fácil. Eles colocaram, porque quando ele está cifrando uma música, ele não está dando aula de violão. Ele está cifrando uma música. Para profissional tocar. Então, como ele está cifrando a música, ele não vai aliviar na cifra. Ele não vai simplificar. Ele não está dando aula, ele não é aula de violão. Aí, o que é que você faz? Você pega essa música, que tem esses acordes. Você, como não entende, o que é que você faz? Você fica tentando tocar essa música, mas aqueles acordes que tem lá, para você é desconhecido. Você não sabe montar. Não sabe montar aquele acorde. Outra coisa que acontece, além disso, você não sabe também, além de não saber aqueles acordes, você não sabe como aplicar e por que razão eles estão ali. Agora, por que você não sabe nada disso? Porque você não entende dos acordes que faz. Você faz os acordes sem entender sobre eles. Ok? É como se eu fosse fazer uma casa de alvenaria, de tijolos. Eu estou fazendo a casa de tijolo, mas eu não sei de que material é feito o tijolo. Ah, Henrique, mas aí não precisa entender. Basta você pegar o tijolo e botar em cima do cimento, fazer a parede. Sim, mas se eu não entendo de que material é aquele tijolo, como é que eu sei que aquela parede vai ficar segura? Outra, eu posso bater com força demais nele e quebrar, não sei que material é ele. Agora, eu conhecendo o material, calma aí, bate assim não que quebra, porque é barro. Eu sei que é barro. Ah, não coloca essa massa fraca demais não que a casa cai, porque é barro esse tijolo. Agora, se eu não sei que material é, ela pode cair facinho, porque eu fiz uma coisa, mas sem entender do que eu estava fazendo. Eu não sei se esses exemplos que eu dou, vocês entendem, porque é um exemplo que eu mesmo invento, que me vem na cabeça. Às vezes eu penso que estou sendo bem claro com esses exemplos e às vezes estou confundindo vocês. Escreve aí para mim saber, porque eu dou uns exemplos que eu mesmo invento. Eu não sei se você vai entender da forma que eu estou pensando. Eu estou falando, na minha cabeça eu estou falando e estou vendo um filme, de tão claro que está. Mas eu não sei como é que chega aí para vocês, então eu preciso que vocês comentem aí se você entende ou não. Porque hoje em dia está assim, às vezes nós, falando em português, o outro diz, eu não entendo o que você está falando. Eu digo, ué, mas pode, né? Então muitas vezes está bagunçado. Olha, tem umas coisas interessantes que eu quero dizer hoje aqui para vocês, que vocês já sabem que essas coisinhas eu gosto, eu acho interessante. Falei isso uma vez já. Eu não quero que você entenda com uma repreensão ou sei lá, um negócio aí, qualquer arrogância. Quando você me pergunta assim, Henrique, eu sou um iniciante zero e eu queria saber o que é que tem nesses cursos teus que tu vendes. Cursos de violão. Eu queria que você entendesse uma coisa, quando eu respondo assim, olha, irmão, o que tem num curso de violão? É, é o que tem numa autoescola de habilitação de carro. Aula sobre como dirigir o carro e aula sobre como tocar violão. É, mas eu queria que você me falasse o que é que tem nos cursos. Aí eu entro com o seguinte argumento, isso aqui eu estou dando um exemplo para você entender o quanto que é confuso a cabeça de quem está aprendendo a tocar violão, tá bom? Entenda bem. Aí eu digo, olha, o que tem no curso, eu vou te falar. Aí eu digo assim, olha, lá tem, lá tem progressão, escala cromática, tem aula sobre dedilhado, tem aula sobre intervalo. Aí a pessoa diz, mas eu não sei o que é isso aí não. Eu digo, não, isso aí eu já sabia. Eu já sabia que você não sabia o que era que tem no curso. E que se eu falasse você também não ia saber, porque você só saberia se você já soubesse tocar. Então, é por isso que eu não falo o que tem lá, porque o que tem lá é o que você precisa aprender. E o que você precisa aprender, você não entende dele, e por não entender, não sabe o que é. E não sabendo o que é, tanto faz eu te dizer, como não, você não vai saber o que é, você não toca. Agora, depois que você toca, aí quando eu falar, escala cromática, tu diz, eu já sei, por quê? Porque tu já aprendeu. Mas não tem como o iniciante zero saber do que tem no curso. E por mais que eu fale, como é que ele vai entender? De que adianta ele saber? De que adianta? Se eu falar, tem inarmonia, tem bemol dobrado, tem bem quadro. Ele vai ficar olhando. O que é isso, moço? Eu digo, aula de violão. Eu nunca devia falar isso, porque você não estudou violão ainda, você ainda está no zero. Estou falando aqui, para você ver, o ser humano é curioso. Essas coisas tudo, gente, você não imagina o quanto de mensagem que eu respondo assim. Então, muitas vezes eu digo, irmão, o que tem lá é o que você precisa aprender. É tudo que vai te ensinar. Isso é o suficiente para você saber, porque não adianta eu falar o nome, a nomenclatura das coisas que tem lá, porque você não vai saber o que é. Então, tá, da mesma forma... Deixa eu ajeitar aqui. Bom, não, não da mesma forma. Diferente dessa forma, eu deixo os vídeos no YouTube. Por quê? Porque é assim, lá... No vídeo do YouTube, você não precisa perguntar o que é que tem no vídeo do canal. Você já está vendo. E eu estou explicando, entende? Olha, eu... Boa noite, Jé. Então, é bem. As aulas que eu deixo no YouTube, se você interessa realmente de aprender a tocar violão, e você começar... E você assistir o vídeo realmente, né, com vontade de aprender, você vai aprender muita coisa. Te garanto. Aprender muita coisa. Agora, violão exige uma certa atenção e uma dedicação. Você não vai aprender. Eu vou dar um exemplo só. Um exemplo fácil aqui, ó. Uma coisinha dessa... Você não vai aprender isso aqui só olhando. Tá? Por mais que você ache simples vendo, fazer... Por mais que seja simples essa mudança, é muito... Pra quem sabe, é muito fácil. Pra quem não sabe, é muito difícil. Porque tem as cordas certas... Pra você... Tocar. Tá bom? Então, não existe nada assim. Não é uma coisa impossível de aprender. Mas não é uma coisa tão fácil, a ponto de você ver alguém fazer e já sair fazendo. Precisa de uma prática. Só pra você fazer isso aqui, ó. Ó. Quer ver? Quer ver aqui, ó. Ó. Só pra andar de casa em casa. Precisa de uma prática. Se você não tem a prática, você faz... Você não tem a prática. De tanto você fazer isso, ó. Aí. Daqui um dia você tá, ó. Né? Vai, ó. Por quê? Porque de tanto praticar, né? Vai fazendo. Precisa de prática. Você vê um cara fazer uma escala, por exemplo. Você vê o cara tocando aqui, ó. Aí faz. Por exemplo. E aí você pensa. É muito fácil. Mas quando você vai fazer, não sai. Né? Não sai. Porque precisa de uma prática. Então no violão tudo precisa de prática. Não é só cheidar e fazer. Tá bom? Mas. Eu aprendi. Vocês aprendem. Vocês são mais inteligentes que eu. Vocês não aprendem se não quiser. E outra. Eu quero dizer. Não existe idade. Ah. Eu já tô velho. Bom. Enquanto você... Enquanto você tiver ouvido o som da sua voz. Você pode aprender o que você quiser. Tá? É. Pode. Pode aprender o que você quiser. Agora. Quando você já não estiver mais falando. Né? Coisinha. Como é aqui, ó. Francisco Sebastião. Aí diz, ó. Professor, tava fazendo falta as lives. Mande um alô pra mim. Em Coisinha. Dona Inês. Um abraço. Um abraço pra Dona Inês. Né? Eu não sei se esse lugar aqui, em Coisinha. Não sei se Coisinha é o nome de um povoado, alguma coisa assim. Mas um abraço especial pra vocês aí, tá? Um abraço especial pro CES. Ok? Um alô especial pro CES. Aí a vista ser assim. Eu vou voltar aqui. E vou dizer aqui, ó. Wilson Pereira. Um alô. Um abraço. Ilka Santo. Um abraço. Um alô. Reginaldo Silva. Um alô. E um abraço. Tá? Aqui, ó. Cássio Alves. Um abraço também. Josimar Monteiro. Um abraço. Alisson Oliveira. Yt. Um abraço também. Luciano Oliveira. Um alô. Anderlei Gomes. Um alô. Alisson Oliveira. Um alô. Vantuiu. Né? Miguel. Um alô. Iva Oliveira. Um alô também. Cássio Alves. Um alô. Marta Bordinoli. Um alô. Marcos Brega. Divulgações. Valeu, Marcão. Divulga aí. Eu tenho uns Brega bons pra você divulgar aí. Um alô especial pra você. Viu? Luciano José Silva. Um alô. Marlene Sesto. É, Marlene Sesto. É gente boa demais. Um alô pra ela. Anderlei Gomes. Um alô. Niflo. Terapia. Um alô. Francisco Assis. Um alô. Fábio dos Reis. Alô. Lúcia Barros. Alô. Adriana Bezerra. Alô. Aqui o Nifo. Angela Sabino. Um alô também. Luciano José Silva ali. Anderlei Gomes. Um alô. Muito bem. Deixa eu ver aqui mais. De quem que eu não li. Vandique de Souza Sá. Um alô especial. Um alô salgado. Viu, Vandique? Adriana Bezerra. Maria Calma. Noel Matos. Um alô. Tomás Souza. Um alô. Edinaldo Silva. G. Está na Paraíba. Um alô especial. Um abraço. Dulce Amâncio. Um alô. G. Dias. Um alô também. Francisco Bastião. Outro alô. Dulce Amâncio. Alô. Edinaldo Silva. Alô. Adriana Bezerra. Alô. Maria. Maria. Maria Maria. Maria Maria. Um alô. Cássio Alves. Um alô. Edinaldo Silva. Um alô. Ronaldo Soares. Um alô. É. Vandelão Moura. Rapaz, teu nome é diferente. Vandelão Moura. Um alô. Carlos Silva. Um alô. Mauro. FR. Alô. Janduí Costa. Alô. Cássio Alves. Alô. João Silva. Alô. Também. José Cícero de Oliveira. Um alô. Vocês lembram dessa canção aqui, ó? Tem gente aí que vai lembrar. Deixa eu ver se eu sei. Gente, eu vou cantar músicas aqui que às vezes eu nem sei. Aí eu fico. No recanto onde moro é uma linda passarela. O carijão canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da catena. E mais vai o passado, o tempo Deus me assente nela. E o dia que eu vejo o almoço, eu pego o pão com boca dela. Mas lá no meu rachinho pra mulher e o sininho tem sangue e um carabandé. Eu tenho um boinho preto, o pão de arado e o pão de sela. E o leite, o cás, crianças, a rapinha, a ciderela. O pão de arado e o pão de sela. Eu ando de caldo, eu vejo o pão de sela. E o pão de sela. Deixa eu ver outra parte aqui. Quando eu fico sem serviço, a despesa me atropela. Eu levo meu viradinho, eu levo meu viradinho, é o fundinho de patela. Só faria o ovo, mas da gênera tem a varela. O dia que eu vejo meu viradinho, eu levo meu viradinho, é o pão de sela. Minha mulher é o doce, eu sou doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Tão vestido em mim, não vestido nem o galvão do pão, vou da flanela. Assim a nossa vida é que a gente volta dela. Se eu pôr Deus, se eu pôr Deus dá um jeito Mas a vida é que o mundo leva Mas lá, mas não vai faltar O anjinho da mulher Que pôs que frio O franguinho da panela Gente, eu tô aqui tentando cantar essa música E sorrindo aqui, sabe de quê? Olha a genialidade desse cara A genialidade desses compositores que fizeram isso aqui O tanto que é bacana demais Nessa frase aqui, que eu não sei a música direito Olha pessoal, isso é bom Isso aqui que eu faço é bom pra vocês entenderem O Rick sabe tocar toda música que ele vai tocar Se pra tocar ela tá fácil Agora a questão não é só os acordes Saber a letra, colocar ali nas coisas certinhas Você pode ver que de vez em quando eu dou uma erradinha Que atropela a coisa Mas é o seguinte, ó O que que é bom disso? É o seguinte Eu cantei uma vez, né? Aí teve esses erros Se eu cantar de novo Eu errei três vezes É, três vezes é assim, não é assim não Não é assim é quatro Três Três vezes Três Se eu cantar de novo, talvez eu só errei duas Se eu cantar de novo, talvez eu só errei uma Se eu cantar de novo, não é mais nenhuma Então isso aí é o treino Isso aí é a prática que eu digo Tá? Ó, bem aqui nessa parte aqui Eu errei, né? Aquela aqui, ó Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de sela O leitinho das crianças, a batia-se dela Da linha, tá? A linha, tá? Não, perdeiro, tá? A batalha e o cagarela Eu ando de pau, tem jeito de botinho, de chinela Se na roça-feira, se na roça-feira, se na roça-feira, se na roça a fome aperta Então, significa que quanto mais você repete, mais prática você pega Até numa música que você não sabe direito A letra mesmo aqui eu não sei, eu tô cantando lendo E esse tom que eu peguei ficou baixo A aula que eu tava dizendo agora pra vocês Se aplica aqui Beleza Tudo que eu falei sobre você saber os acordes e não entender Se aplica aqui, ó Preste atenção Você pega essa música e faz ela no sol, igual eu fiz Você aprende ela no sol, tá? Sol Ré Sol com sétimo Nó Lá menor Beleza? Tá bom Aí o que acontece? Se você não entende dos acordes Você não sabe que campo harmônico tá Pra começar Você não sabe se esse é o primeiro grau Se esse é o quarto grau Se esse é o quinto Se esse é o primeiro sete Se esse é o grau três Você não sabe Ou se é o dois Né? Você não vai saber Então como ela ficou baixa no sol Talvez ficaria bom, sabe? No Lá Mas o Lá só aumenta um tom Fica ainda um pouco baixo Eu tocaria no Si Sim, poderia tocar no Si Mas o Si é um tom um pouco chato pra gente tocar Porque é, né? Se vai estar aqui o tempo todo Mas aí eu poderia experimentar no Dó Se o Dó fica alto demais Porque como eu entendo E quero passar pra vocês pra você entender Se eu tô no Sol e eu aumento pro Lá Eu aumentei o tom Se eu aumento pro Si, eu aumentei mais um tom E se eu aumento pro Dó Eu ia ter um tom e meio É, mais meio tom Então deu dois tom e meio Do Sol até no Dó Aí eu tô sabendo disso Tenho consciência disso Vou tentar tocar no Dó Se ele ficar alto demais Tem duas coisas que eu posso fazer Ou eu baixo pra Si Ou eu subo mais Pra cantar no oitavo de baixo Ainda tem isso Então vamos lá Eu já tô vendo que fica alto Tá Então se eu baixar só meio tom Que é pra Si Não vai adiantar nada Vai continuar alto Tá vendo? Agora como eu entendo O que é que vai fazer? Realmente eu vou baixar aqui pro Lá Deixa eu ver Parece que vai ficar legal Agora veja Além de eu saber pra onde eu devo ir Eu também devo saber agora que acorde pega Mas como é que eu vou saber Se eu não estudei nada de violão? Eu aprendi a cifra Como é que eu vou saber? Eu toco no Sol, gente No Sol ela pega O Sol com o Sétimo O Dó O Ré O Lá menor Mas e no Lá? E agora? Como é que eu toco no Lá? Lascou, né? Aí, ó No recanto onde moro É uma linda passarela Ó Eu vou levando porque Eu mudei de tom Mas como eu sei Eu sei que ela vai pegar um Lá Um Lá certo? Um Ré Um Mi Mas ela vai pegar também Com o Si menor Então eu sei Mas você que não aprendeu Da forma certa Você não sabia Você é obrigado a tocar no Sol Tá? O Carijó canta Sendo bem pertinho Da janela Eu levanto o canto E o sininho da capela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vai eu puro roçado Pende o Deus Você tem nela No dia que eu pego o almoço, pego pão com mortadela Mas lá no meu ojinho, barulhê e por fininho O franguinho da panela Pronto, fiz no lar Então gente, o que eu quero passar pra vocês e passo Eu quero e passo agora Se você não pega, aí você deve ver que a culpa não é minha Eu passei Se eu boto a comida na mesa, você com fome, não come Eu sou culpado? Você não come Fazer o que? Então pronto, então veja bem Fica fácil pessoal Quando você realmente quer aprender como eu queria Em 1987 Sem internet Sem professor E sem violão E sem condição De pagar qualquer professor que tivesse na vida e lá não tinha E eu fui me virar Pra aprender só E aí sim Aí queria ver, né Terminei aprender um pouquinho Aí eu fico querendo dividir esse pouquinho com vocês Vocês entenderam? A parada Limpar de novo aqui o salão Eita pessoal É a vida, né Quando você entende dos acordes Você pega uma música que vai tocar e ela pega Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Tô tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Correndo contra o vento Tô tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, estou vivendo por viver Mas eu te amo Amo É uma barra É essa casa Sem você Sem você Já não sei mais o que faço Já tentei de tudo Pra tirar de mim Esse amor que me tortura Que me deixa louco Que machuca assim Tô sofrendo aqui sozinho Vendo da vidraça Solidão da rua Porto de saudade Sua Então você pega e toca essa música Você achou Poxa Henrique Mas tem acorde essa música Você vê que ela está baixa nesse tom? Não está baixa? Poderia ser aqui Como vai você? Como vai você? Isso aí Como vai você? Ainda estou aqui Está baixa aqui Como vai você? É Como vai você? Ainda estou aqui Mas eu morro de saudade Tô tentando ser feliz Então vê Se eu aumentar ela pra mim Eu vou tocar do mesmo jeito Por mais acorde que ela pega Mas é isso que eu tento ensinar pra vocês Agora veja bem Você não vai aprender isso Pessoal Com uma fala minha Com um vídeo meu Com a palavra minha Com a resposta minha Não é assim Você vai demorar o tempo Pra aprender isso Isso aqui não é como quilo não Que a gente ganha sem querer Tu toma um suco Vai dormir Amanhã com dois quilos a mais Não é não Está entendendo? Eu estou desconfiando Que a gente está engordando Não é nem comendo É pisando no rato das pessoas Na rua Eu acho que é Que gordura agora está transferindo Sabe? Eu não sei não Porque isso aí é a única coisa Que a gente pega fácil Mas violão não é assim Sabe? Tem que praticar Então deixa eu botar aqui Ó Como vai você Ainda estou aqui Mas imortal A saudade Tentando resistir Como vai você Ainda estou aqui Quase morto de saudade Tô tentando ser feliz Mas eu te amo Tô sofrendo estou Passa Tô sofrendo estou Vivendo por viver Mas eu te amo Eu mando Eu mando Eu mando Essa casa Sem você Sem você Eu sofrendo Aqui sozinho Dentro da vidraça Solidão Na rua Eu botei uma corzinha aqui Que aqui eu não coloquei Tô sofrendo Que sozinho Vendo Deve Graça Solidão Da rua Solidão Da rua Você pega E faz o seguinte Se você está aqui Tudo que pegou Nesse campo Você só aumenta O tom Veja bem Se pegou Si menor Dó sustenido Tá? Se pegou Lá Subiu Tudo subiu Então você vai chegar aqui Tô sofrendo Que sozinho Vendo na vidraça Deixa eu ler direito aqui Já não sei mais o que faço Já tentei de tudo Tirar de mim Agora de novo Vamos lá Essa dor Que me tortura Que me deixa Novo Que machuca Tô sofrendo Que sozinho Vendo na vidraça Solidão Da rua Tanto De saudação Tá? Tá fácil Transferiu Pro Fá Vai fazer do meu jeito Como vai você Ainda escuro aqui A minha Aqui A todo Fá Tentando ser feliz Tentando ser feliz Mas eu te juro Pronto Tudo só meio tom Vem pro sol Vem pro sol E vai E assim sucessivamente Fica fácil Bom Essa música é linda Eu vou aprender Essa música direitinho Cantar lendo Parece que é ruim A gente sempre erra alguma coisa Se você se preocupa com a letra Às vezes bota outro acorde E também tem vezes que eu confundo Que eu peço que tô num tom Porque Toquei num tom Toquei no outro Toquei no outro Aí às vezes eu penso Ah Que tava naquele anterior Ah não Já mudei Tô aí outro aqui Outra música linda Foi de tanto É Esse tom tá bom Foi tentando arejar Minha cabeça Que joguei tudo pro alto E parti A saudade de vocês Dava em tudo E sentindo o peso Dava a fugir Foi buscando No campo junto A natureza Fui buscar No campo junto A natureza A alegria Pra não morrer De amor Mas estava lá também Suas lembranças Que fizeram Aumentar a minha dor Compreendi Que se a saudade Averta o seco Da saudade Ninguém consegue esconder Tirei férias Pra tentar Te esquecer Mas voltei Muito mais saudade De você Beleza No dó fica baixo Aí eu faço Deixa eu ver esse aqui Foi tentando arejar Minha cabeça Que joguei tudo pro alto E parti A saudade A saudade de você Estava em tudo Tudo E sentindo E sentindo o peso Da barra a fugir Da barra a fugir Aqui fica legal Foi tentando arejar Minha cabeça Que joguei tudo pro alto E parti A saudade de você A saudade de você Estava em tudo E sentindo o peso Da barra a fugir Foi tentando Foi tentando Foi tentando Foi buscar o tempo No campo Junto a natureza Olha esse acorde Aqui ó Não tem Eu coloquei Que fica bonito Vai recomeçar né Saudade de você Estava em tudo E sentindo o peso E sentindo o peso Da barra a fugir Aí Aqui tá aqui né ó Foi Fui buscar no campo Junto a natureza Alegria pra não morrer De amor Mas estava Mas estava lá também Suas lembranças Que fizeram Alimentar A minha dor Cumpri-te Meu amor Eu aperto o ser Da saudade Ninguém consegue Me esconder Tirei férias Pra tentar Mas vou ver Com muito mais Saudade De você É muito bonita essa música Ó Muito bonita É outra música Que eu vou botar No meu repertório Linda demais essa canção E tem muita aqui É rapaz Tu é doido é Amanhã tem mais live Vixe Aqui tem música demais Deixa eu ver aqui As que eu cantei hoje Eu vou até separar Ah tá Tá fácil Tá fácil saber Gente Então eu acho que Valeu né Olha pessoal A aula de violão É isso Sabe É conversa É uma música daqui Outra dali Hoje eu não pedi like Vocês vão observar Não Pedi não Deixei por conta de vocês Eu sei que poderia estar com mais de 100 Mas eu digo Eu não vou pedir não Né Eu não vou pedir não Pavor do Si Maior Wilson disse Ou o Si é chato demais Não Sônia tudo bem Mas pode assistir Ela tá ficando aí Bacana viu Pessoal Eu quero mostrar um pouquinho De uma música que eu compus Esses dias Mas eu não sei ela ainda não Não vou mentir Vou ver É Eu vou ver Se eu consigo Vou mostrar pra vocês Um pouquinho dessa canção Que eu fiz Eu deixei pra mostrar no finalzinho Porque Se o povo não gostar Ela tá pouquinha gente mesmo Né Deixa eu ver aqui Eu fiz uma música assim Mais ou menos Nesse estilo aqui Vou mostrar um pouquinho dela pra vocês Ó Não sei se vou acertar toda Que ainda não tem cor ainda não viu É isso aqui ó Quando anoitece Eu sinto falta desses dois olhos azuis Que na penumbra refletia com a luz De uma noite de encanto que eu vivi E agora Estou sentindo que preciso de conselho Vejo o seu nome e o seu beijo no espelho E o seu perfume ainda está grudando em mim E agora Essas lembranças Traz um pouco de alegria Estou vivendo uma frase Que dizia Que onde errei Foi onde mais eu aprendi Quando amanhece Peço pro sol me revelar O seu segredo Logo me vem um disco de saudade e medo De ver mentiras na verdade que eu vivi Eu te amei Eu te amei Você se No mesmo dos meus ouvidos ainda escuto a sua voz Nosso cano Nosso calor Seu cheiro está nos meus lençóis Você me enche de esperança e nem aí Eu te amei Você sentiu Você sorriu Você curtia Foi curtição Foi aventura E fantasia E nesse amor E nesse jogo de amar Só eu perdi Quando amanhece Peço pro sol me revelar O seu segredo Logo me vem um disco de saudade e medo De ver mentiras na verdade que eu vivi Eu te amei Nos meus ouvidos ainda escuto a sua voz Nosso calor Nosso calor Nosso cheiro nos lençóis Você me enche de esperança e nem aí Eu te amei Eu te amei Você sentiu Você sumiu Você sumiu Você curtia Eu te amei Nos meus ouvidos Nosso calor Nosso calor Nosso cheiro nos lençóis Você me enche de esperança e nem aí Eu te amei Eu te amei Antigamente tinha muito Não é? É Então pessoal Os que gostaram Só os que gostaram Dizem assim Gostei Aqueles que não gostaram Dizem Eu não gostei muito não Pronto Tá? É Então Essa música eu vou colocar no canal Eu fiz seis músicas esses dias Fiz uma música brega Mais uns amigos aqui Bem breguinha mesmo Boa demais Fiz seis músicas esses dias Depois eu vou apresentar as outras pra vocês Essa aqui Eu não decorei ainda Meus amigos e amigas Pessoal Um abraço pra todos vocês Muito obrigado pela companhia aí Agora eu vou deitar Pra me dormir um pouquinho Aproveitar que hoje Eu to melhorzinho um pouco Tomei ali um negócio ali Que alivia um pouco aqui Eu vou ver se consigo dormir melhor Tá bom? Então tá G Obrigado G Obrigado a Adriana Que tá aí também A Adriana A Adriana e a G Essas duas aí Toda música que eu faço Que eu mando pra elas É até ruim Porque elas nunca dizem Tem uma coisa aqui Que eu não gostei Eu mando pra Adriana Ela diz Amei Eu mando pra gente e diz Amei Perfeita Aí Amigo desse jeito Não Tem que olhar assim Não, deixa eu ver O que esse cara tá dizendo Nessa música aqui Caçar um defeito Aí caça Vem Henrique Eu achei um defeito aqui Entendeu? É Porque senão Fica assim Muito Sabe? Adriana e a G Essas daí Pode mandar Gostei demais Aí pronto Pessoal Obrigadão Um abraço pra vocês Muito obrigado mesmo Viu? Sucesso Amanhã se Deus quiser A gente faz outra live E depois outra E domingo outra E segunda outra Já já zandei Agora vai fazer live Valeu? Obrigado Tchau